freqüência só funciona se você fizer assim assim como tiago quando você depois de cinco minutos você escutando uma uma freqüência pode ser uma 528 é 422 é quase 32 hertz pode ser do meu canal pode ser de outro canal uma freqüência quando ela é bem feita com a quando ela é uma freqüência verdadeira é automaticamente sem você fazer nada sem você fazer nada você vai começar a sentir uma certa mudança no seu estado de espírito se você tá muito ansioso você começa a ficar mais calmo se você tá muito para baixo você começa a ficar mais vivo e aquele aquela freqüência se quando você começar a escutar você começar a sua mente e por um estado muito mais longe da onde você está você ter várias conclusões assim o pessoal chama de viajando né mas não é viajando você está se conectando com a mente divina quando você chegar nesse estado você deve cocriar e visualizar aquilo que você quer é assim que você tem que utilizar a freqüência quando a freqüência quando você quer utilizar essa ferramenta para fins de cocriação eu estou falando para as outras aplicabilidades como transmutação de energia tá que não é o tema aqui do desse vídeo aqui quando você quer utilizar para cocriação manifestar no físico aquilo que está sendo criado no mental você precisa alterar o seu estado de espírito emanando felicidade e certeza a ponto de você mudar radicalmente em menos de cinco minutos o seu estado de espírito você sente uma felicidade inexplicável uma alegria aí quando você tiver nesse estado aí você deve cocriar e emanar sentir e soltar só executar as coisas que precisam ser esse eightro e aí e aí e aí e aí